Hey Bubbles, meu nome é Sofia e hoje nós vamos gravar um vlog que eu vou visitar na Sácea lá em Santa Bárbara Então gente, hoje é o dia antes da minha viagem pra Santa Bárbara e agora eu tô arrumando as minhas malas E eu comprei uma coisa pra levar pra Santa Bárbara, mas eu vou viajar amanhã de manhã Eu saio daqui 8h50 e eu vou chegar lá perto de 10h e aí depois a gente vai sair durante o dia E hoje é quinta, né? Eu vou viajar amanhã sexta e aí eu volto no domingo Hey Bubbles, meu nome é Nastácia e bem-vindo a mais um vídeo Hoje nesse vídeo eu vou fazer outro vídeo da chegada da Sofia, que ela veio me visitar de novo em Santa Bárbara E a gente tá no meio de um car wash, eu vou mostrar pra vocês, sério É, eu não acredito, gente, tá literalmente entrando no car wash É a minha primeira vez É a minha primeira vez no car wash Oi! Oi! O que eu disse a palavra? Então eu acho que eu vou colocar no parque? Eu acho que sim E move it for me Não, eu acho que nós vamos começar a mover um pouco Ok Oh meu Deus, nós estamos a mover Você está gravando um vídeo, né, Nastácia? Sim, do meu canal de YouTube Oi! Camille, Eliza Oi! O que eu disse a minha roupa? Sim, ontem, quem morreu? E Nastácia, eu vou te ver Ok, nós vamos Oh meu Deus, eu estou emocionada! Sim Eu vou começar a arrumar agora a minha mala, né, então ainda não tenho nada Mas, tipo assim, eu não vou lavar muita coisa não, porque eu só vou passar dois dias lá, né, então É bom que, tipo, dá só pra colocar as coisas bem por cima da mala E a surpresa que eu comprei, né, Crowell Cookies Eu acho que, tipo, eu sei que a Nastácia conhece Muita gente conhece que era um cookie que estava muito famoso no TikTok na época E eu nunca experimentei, e nem a Nastácia também nunca experimentou Mas, basicamente, toda semana eles têm sabores diferentes, né E aí eu comprei pra gente experimentar Eu nunca experimentei também, né E aí, essa semana, tinham esse sabores Sério, gente, é enorme, é muito grande Eu não sei nem onde é que guarda Eu acho que eu vou botar na geladeira Gente, eu acabei de chegar aqui em Santa Bárbara Eu sei nem onde é que guarda na festa agora A Sofia chegou, a Santa Bárbara é a segunda vez Não, atrasou uma hora, mas é porque sempre atrasa Tipo, já está pedindo Mas é isso, a gente vai mostrar pra vocês como vai ser o dia de hoje Estamos na Stain Street agora A gente vai ir pra algum restaurante pra comer café da manhã Não, eu comei café da manhã E, pois é, nossa, eu sabia que esse negócio aqui de sorvete, Mcconnell's É muito famoso, todo mundo fala muito bem, mas é caro E não é nada demais, eu já fui Não achei nada demais Gente, a gente está aqui no Dune Café Cadê? Não tem nada Mas a gente está no Dune Café A Sofia está comendo um toche de agavacado Como que foi? Qual a nota? Muito bom, 10 10, muito bem? E hoje eu comi o meu, eu esqueci de mostrar Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Oi 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 E aí eu comi um croissant, que é bem gostoso E é isso, a gente, não sei o que a gente vai fazer Mas provavelmente a gente vai pra escola daqui a pouco Pra Sofia poder ir na lojinha Gente, a gente acabou de voltar pra casa Que a gente tinha ido pro campus E lá no campus store, a Sofia finalmente comprou Um moletom, uma merch da minha escola, da minha universidade Olha, ela estava até combinando Não, isso daqui está estranho, eu não vou usar assim Mas ficou muito legal E foi, eu digo o preço Pode falar, é bem caro É bem caro, foi 45 dólares Então é precinho, o moletom da Sofia Eu vou usar muito A verdade é muito boa, 84, você não conhece a sua marca Pois é Mas é isso A gente vai fazer a nossa live Pra quem, se vocês ainda não sabem A gente está fazendo um live toda sexta-feira Toda sexta-feira Oi Não sei o horário ainda Mas a gente faz toda sexta-feira a live Pra tirar as dúvidas de vocês E a gente vai fazer a live agora Juntas, pela primeira vez Reunidas na live Yes Gente, a gente chegou na praia aqui agora Eu tenho muita gente Eu tenho muita gente A gente trouxe In-N-Out pra sair Nossa, é muito bom Muito bom É muito bom Gente Eu vou explicar por que a Anastasia me chamou pra cá Pra arrumar todas essas roupas dela Agora a gente está pegando tudo Tirando, dobrando E batendo dentro da cabeça Aí a Elayza resolveu dar algumas roupas pra gente É verdade A colega chamada Anastasia deu várias roupas pra gente Que ela não queria mais Ai gente A Elayza resolveu que eu levo em agora Comprar alguma coisa pra ver Que eu estou morrendo de sede É bem perto aqui de casa Aí depois a gente vai fazer nossas unhas A Elayza não falou, né Mas a gente vai botar unhas de acrílico hoje Eles estão muito animados Também Gente Nós chegamos pra fazer as nossas unhas de acrílico Sim Eu nunca fiz unhas de acrílico Pelo menos animada Sério, eu vou mostrar pra vocês como é o lugar É muito bonito É muito bonito Parecia um spa mesmo E eu não vou botar muito longa Porque eu não consigo fazer coisas do dia a dia Fazer, mas eu estou animada Sério, vou começar Gente, saímos Agora fizemos nossas unhas Vamos mostrar aqui A minha casa você fez nuvens Sério, o cara é muito bonito Sério, tem um cara Olha o texto aqui Umas colores Sério, tem um cara que ele é tipo Dono daqui Eu tenho certeza Que ele está matando todo mundo E sério, o cara estava passando mola contigo, né Ele estava passando Sério Sério, eu estava fazendo minhas unhas E o cara estava passando muito mal Ele estava com muita dor nas costas E toda hora ele tinha que ficar parando assim A ele, I'm sorry, I'm sorry E eu ficava tipo I'm sorry Eu tipo, me perdoa E eu não queria falar nada Para ele mudar nas minhas unhas Porque ele já estava sofrendo muito Para fazer as minhas unhas Toda hora ele fazia Ele ficava tipo Deixa eu descansar Deixa eu descansar Pode descansar Descansa mais Sério E tem o cara dono Ele tem um carrão Olha isso Olha esse carro aqui Sério, vocês também na cor? Sério, o cara está vindo para cá Tudo bem Ele tem um cinto da Louis Vuitton Mas é que eu falo Sério, era muito legal A chamadeira de massagem lá Nós vamos aqui comprar chá de bambos Para comemorar, né Nossa Se você não assistiu aquele vídeo Já despeda Não, na casa Não, não se despeda Porque o meu nome do canal É desfato Exatamente E sério Eu prefiro usar o lado do Brasil Porque esses aqui Tem alguns negócios Esses negócios aqui Que eu não gostei Não sei o que, ó As bambos são gostosas Mas isso daqui Eu não sei o que é Eu acho que da Sofia não tem A gente veio aqui no Piccolo de novo Eu acho que é o nosso restaurante Viu com a Sofia Porque já é a segunda vez Que a gente vem para cá Viu com a Sofia Uhum Ela está pegando lá o dela Gente, eu nem lembro Qual foi a última vez que a gente tirou Mas É muito Eu acho que já era muito previsível A gente comprou outra fria de bambos Porque um não é o Suicida Exatamente A gente andou pela praia É E antes disso A minha colega de quase chegou Por isso que a gente não estava gravando Porque ela finalmente chegou E aí a gente, tipo Ajudou ela com as malas e tal Mas Pesado É bem legal O que é Mas não são que nem as bambos do Brasil Elas são que a gente está pegando E só mostrando aqui Tá aqui o chá E a mesa Entende? Não dá pra ver nada Não dá pra ver A gente está assistindo um filme chamado Time is up A minha irmã de está dormindo ali Por isso que a gente não está com as luzes ligadas E tal E a Sofia vai embora amanhã Muito cedo Seis E vinte e vinte da manhã Sério Por quê? Sério Vocês no negócio não vão Com quanta falta de zona de gestágio Sem permitir Esses dias Que horas são? São cinco e cinquenta São cinco e cinquenta Gente Está muito difícil Deixa eu fazer o meu TV hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu também Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de dar um like E se inscrever no canal É, por favor E se inscreve a gente lá nas nossas redes sociais É isso Até o próximo vídeo Tchau